Cloverfield é um filme que eu adoro e que talvez seja o melhor filme de monstro deste século. Para vocês terem uma ideia de como eu gosto desse filme, eu me lembro exatamente do dia em que eu assisti a Cloverfield sem sacanagem. Era 7 de fevereiro de 2008, uma quinta-feira, eu estava na primeira Campus Party entediado, sem porra nenhuma para fazer, e aí eu decidi ir ao cinema depois do almoço. A Campus, naquela época, acontecia no pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, e o cinema mais próximo era o Kinoplex de Itaim. Os filmes hoje em dia estreiam na quinta-feira, mas isso é uma coisa recente. Na época os filmes estreavam na sexta, e quando eu vi que ia ter uma sessão de Cloverfield às três da tarde de uma quinta-feira no Kinoplex, eu achei estranho, mas eu queria muito ver esse filme. Só tinha uma sessão de Cloverfield naquele dia às três da tarde. Não fazia o menor sentido, mas foda-se. Eu fui. Fui a pé, eu achei que era perto do Ibirapuera e foi uma caminhada do cacete, sol das duas horas da tarde. Eu cheguei quase em cima da hora, comprei o ingresso, era a sala 5, a única sala do Kinoplex de Itaim que tem THX, eu comprei a pipoca e eu entrei feliz da vida. THX, pra quem não sabe, é o sistema de som criado pela Industrial Light & Magic do George Lucas. E lá estava eu, sozinho, com uma sala de cinema só pra mim numa pré-estreia que não fazia o menor sentido, sozinho. Ninguém apareceu naquela sessão. Puta sensação foda do caralho, puta experiência que nunca mais se repetiu. Cloverfield conta a história de um bando de jovens adultos que estão numa festa pra comemorar a ida de um deles pro Japão quando Nova York é invadida por um monstro gigante que vem sei lá de onde e passa a destruir tudo. Diferente da maioria dos filmes de monstros gigantes, a experiência de Cloverfield é imersiva. Hoje em dia todo mundo faz filme com câmeras na mão, tremidas, found footage e até cansa. Acabou a novidade, todo mundo já fez. Mas na época Cloverfield chegou chutando a porta com os quatro pés. O ponto de vista dos personagens, o desespero, a falta de trilha sonora, a destruição, tudo funciona, a falta de informação sobre o monstro funciona pra caralho e o espectador é arrastado pra dentro de um pesadelo. E eu me divertia demais no meio daquele pesadelo, não conseguia tirar o sorriso idiota do meu rosto. O roteiro do Drew Goddard, hoje conhecido por ser o criador da série Demolidor da Netflix, não exige dos personagens nada além do que a realidade, do comportamento de pessoas normais. São pessoas normais reagindo como pessoas normais. Não tem super-herói no filme, o filme é visceral, dá um prazer sangrento acompanhar os personagens enquanto a cidade é destruída em torno deles. Os efeitos especiais são fodas e encaixam perfeitamente na simplicidade do filme. A câmera não para e o visual do filme aproveita isso, não inventa, usa o jogo a seu favor. E o som? O filme não tem trilha sonora, a não ser nos créditos finais. E a gente fica ainda mais no meio da destruição pela falta de trilha sonora. Os efeitos sonoros são perfeitos, imagina eu sozinho dentro de um cinema com THX nesse momento. Nenhuma explicação sobre o monstro é oferecida, até porque não tem necessidade de se explicar porra nenhuma. É sobrevivência, meu amigo. Tem um puta monstro bizarro destruindo tudo atrás da gente, então a gente vai tentar sobreviver e salvar quem a gente ama. Poucas vezes eu mergulhei tanto de cabeça em um filme que poderia ser óbvio, cheio de clichês, mas do mesmo. Cloverfield é simples, efetivo e funciona. Nunca mais fizeram um filme de monstro gigante tão legal quanto Cloverfield. Naquele dia eu aprendi que o filme certo, na hora certa, na sala certa, pode criar uma experiência inesquecível. E é por isso que eu tenho um carinho tremendo por Cloverfield. Dificilmente eu terei uma experiência tão imersiva como essa que eu tive de novo dentro de um cinema. Talvez, quando eu ficar rico com Nerd Rabugento e eu tiver o meu próprio cinema, eu repito essa experiência. Aí sim. Qual o melhor filme de monstros gigantes você viu no cinema? Deixe as suas respostas nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento e me siga nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e veja os vídeos anteriores do Nerd Rabugento. E agora, se você chegou até aqui, uma boa notícia. Eu estou com 20 pares de ingressos para Rua Cloverfield 10, uma espécie de continuação de Cloverfield que estreia na semana que vem, no dia 7 de abril. Como ganhar? Não é fácil, mas é simples. Tem duas mensagens secretas nesse vídeo, e as duas estão cifradas. Encontre essas mensagens secretas, decifre-as e me manda um e-mail com elas decifradas. Meu e-mail é falecom arroba nerdrabugento.com.br. Os 20 primeiros e-mails que chegarem com as duas mensagens corretas decifradas, mais nome completo e endereço, vão receber em casa os convites para Rua Cloverfield 10. Lembrando que apenas um par de convites por endereço. O filme Rua Cloverfield 10 estreia no dia 7 de abril, e essa brincadeira de decifrar mensagens vale até segunda-feira, dia 4 de abril, às 11 e meia da noite. Ou seja, você tem todo o final de semana para procurar as mensagens, decifrá-las, descobri-las e me mandar o e-mail. Até para dar tempo dos ingressos chegarem em tempo na casa de quem descobrir as mensagens secretas. Duas mensagens secretas nesse vídeo. Eu vou dar uma dica para ajudar a decifrar as mensagens. Presta atenção. Dan Cloverfield Lane. É isso aí. Boa sorte. It's still alive. It's still alive. It's still alive.